Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu resolvi cachear meu cabelo, eu gosto muito dele assim com efeito de babyliss, com os cachos mais soltinhos e aí eu resolvi gravar tudinho pra vocês, espero muito que vocês gostem, gravei cada detalhe, compartilhei cada truquezinho que eu uso pra poder deixar ele com efeito bem bonito e durável, porque meu cabelo assim dura até dois dias e fica bem legal o efeito sempre que eu posto foto, sempre que eu posto vídeo com o cabelo assim, vocês me perguntam como que eu faço então hoje eu vim falar sem nenhum segredinho, revelar tudo pra vocês como que eu faço meu babyliss, tá bom? se você é nova por aqui, se inscreve aqui no canal, me segue também lá no Instagram, eu tô postando sempre várias dicas por lá também no stories, no perfil lá do fit também e curte bastante esse vídeo, compartilha aí com suas amigas pra todas arrasarem no cabelo comenta aqui abaixo quais outros vídeos vocês querem ver, se você gostou e é isso amoras, vem acompanhar todo o passo a passo comigo, espero muito que vocês gostem bom amoras, então vamos lá, eu só lavei meu cabelo, bati só o secador e agora eu vou começar então a fazer o babyliss com vocês o babyliss que eu uso gente, é bem antigo, mas bem antigo mesmo, eu nem sei mais se ele vende ainda né não sei se ele ainda tá em, já deve ter chegado outros modelos, mas ele é da gama ó e ele é esse modelo mais fininho sabe, e muita gente tem receio desse modelo mais fininho ele é esse de pegador, porque fala que o cabelo fica tipo uma isa né, mas eu particularmente gosto muito dele porque eu acho que aumenta a durabilidade, a medida que você faz, eu faço hoje, dura até amanhã ou depois da manhã os cachos vão ficando mais soltos, vai ficando bem bonito sabe, então acho que super compensa esse fininho sim geralmente quem usa o fininho é quem tem cabelo curto, mas mesmo tendo cabelo longo, eu gosto de fazer com ele por esse motivo que eu falei com vocês, na verdade eu nunca testei o grossão, tem aqueles mais largos né mas eu acredito que meu cabelo iria cair muito rápido, porque ele é bem fininho sabe, e é mais escorrido então eu acredito que não iria durar, e esse aqui ajuda bastante na durabilidade tá bom, então vamos lá bom, pra proteger os fios eu usei quando ele ainda tava molhado, esse livinho aqui, que tem proteção térmica da Ienza, e aí eu passei só quando ele tava molhado, e agora antes eu não passo nada assim a mais pra proteção na verdade a única coisa que eu vou passar é esse, ele é um Dede Balm, da L'Oreal, e eu passei ele só pras pontas mesmo ele é de óleo de coco, e ele tem um óleo assim, olha, e aí eu misturo ele e passo nas pontas é como se fosse um aparador de pontas, sabe, e eu passo ele mais embaixo aqui, porque depois com os cachos se eu for passar vai cair os cachos tudo né, e aí eu aproveito então pra passar agora, e ele é muito cheirosinho gente então eu tenho pouco cabelo, eu divido as mechas não tão finas nem tão largas, mas eu parto aqui de orelha a orelha e divido a parte de cima, assim, jogo essa parte pra cima, não sei se eu vou conseguir mostrar de costas né, mas acho que vai dar pra vocês entenderem olha só, parti aqui assim, o topo da cabeça pra cima, e a parte de baixo, e aí eu começo então por baixo eu pego as mechas aqui ó, por exemplo, isso aqui eu vou dividir em duas, e aí meu bebê já tá quente ele não tem um regulador de temperatura, então eu não sei falar com vocês qual a temperatura dele porque a minha prancha ela tem aquela regulagem, sabe, ele tem esse clipezinhos que eu falei com vocês mas eu não uso, eu deixei ele fechadinho assim mesmo, como se não tivesse porque agarra no cabelo e fica marcado, eu não gosto e aí eu pego ele, coloco aqui, venho com o braço pra trás deixa eu puxar o cabo, venho com o braço aqui pra trás e aí pego ele e vai rolando a mecha pra fora não pra dentro, sabe, não assim pra dentro da cabeça em direção pra trás e aí eu pego assim com a ponta pra baixo também se você fizer assim, tudo dá diferença no cacho, gente eu pelo menos sinto diferença e aí eu pego a ponta pra baixo enrolo todo o fio e aí eu seguro só a pontinha e conto um, dois, três, quatro, cinco encosto o dedo assim, ó aí eu vou vendo que tá quente já tá quente, eu pego e solto com ele assim e amasso olha só como o cachinho fica bem mais, tá vendo? mas pode deixar ele assim, não solta por enquanto não deixa ele esfriar assim que aí aumenta bastante a durabilidade e aí eu vou fazendo esse processo em todo o cabelo em cinco minutos eu consigo fazer o bebrisa em todo o meu cabelo geralmente é super rapidinho eu tenho pouco cabelo então não demora nada quando o cabelo tá tipo sujo tem uma festa eu faço correndo fica lindo sujo não, né gente? é até sacanagem mas quando não tá arrumado essa é a solução e aqui vou fazer a mesma coisa opa o cachinho foi pra trás e aqui eu faço a mesma coisa pego a mecha e pra fora lado de cá finalizado eu deixo a franja por último franja que não é mais franja, né gente? minha franja já foi aqui olha o tamanho que hoje tá não tem mais franja aqui mas a parte da frente eu deixo por último que aí eu dou um toque final nela e eu mostro pra vocês prontinho, amor eu fiz em todo o cabelo tipo uma risa mesmo e aí deixei essas partes da frente dos dois lados uma mecha bem fininha de cada lado que eu vou juntar elas que geralmente eu jogo o cabelo pra cá então eu vou juntar as duas partes e vou fazer também o babyliss mas de uma forma mais leve pra não ficar aquela franja assim, sabe? tipo bem enrolada e aí eu vou fazer pro lado de cá porque geralmente é o lado que eu jogo o cabelo, né? e não faço também desde a raiz que senão aqui na sua frente vai ficar bem avantajada bem estufadinha e aí eu pego aqui de baixo enrolo ela mais retinha sem enrolar ela muito é... muito fio, sabe? tento deixar o fio mais esticadinha pra ela ficar menos definida e aí eu vou se você está soltando assim ela é bem mais rapidinha e solto e aí é isso, amor vamos deixar o cabelo assim sem mexer nele muito pode deixar ele assim deixa ele esfriar e aí daqui uns 5 minutinhos quando ele esfriar eu volto, tá bom? prontinha a amor já deu uma esfriadinha e agora pra descer esses cachos eu vou usar os dedos geralmente tem gente na verdade, né? que usa escova você pode passar assim também escova, sabe? vou pegar uma mexinha aqui pra vocês verem aqui de baixo ó, se você passar a escova nela ela vai descer também tá vendo? o cacho fica bem legal mas eu particularmente acho que a escova dá muito volume no cabelo e aí tem vezes que eu vou tirar a foto eu vejo que ele está bem grandão assim armado por causa da escova e aí eu prefiro então fazer com os dedos e aí eu vou soltando assim, ó e aí eu vou solto e continuo fazendo os cachos, sabe? eu vou passando os dedos e vou jogando assim pra trás como se fosse o sentido dos cachos e a franja eu vou soltar também e joga ela pra trás e todo o cabelo dessa forma e aí você pode bagunçar ele que aí agora já finalizou e não vai cair e aí pelo contrário, amor quanto mais tempo vai passando mais bonito os cachos estão ficando agora eles estão assim, ó bem definidinhos mas aí, por exemplo hoje à noite ou amanhã de manhã ele fica bem bonito porque os cachos soltam naturalmente sem você forçar então ele não desfaz e fica aquele cacho comprido bem bonito, sabe? e aí ele fica cada vez mais bonito amanhã quando eu acordo também ele fica super durável eu gosto bastante e aí vocês vão arrumando eles da forma que vocês acharem melhor e aí você vai ajeitando o seu cabelo do jeito que você gosta eu gosto dele assim bem jogado do lado e aqui com volume, sabe? então eu faço assim aí eu vou arrumando ele do meu jeitinho e aí vocês arrumam o seu do jeito de vocês também espero muito que vocês tenham gostado se você é novo por aqui se inscreve não esquece de curtir o vídeo compartilhar com as suas amigas tá bom? e muito, muito obrigada deixa aqui abaixo nos comentários quais outros tipos de vídeo que vocês querem ver por aqui também um big beijo e fiquem com Deus um big beijo